O 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 X I wanna go boom boom Let's spend the night together Together in my room Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau